E aí Rapaziada, esse vídeo é então aqui no nosso Tic, não vai gerar o máximo e passar a dicas e estratégias pra vocês Me lembrando que é um jogo pra maior de 18 anos, se você for jogar, joga a responsabilidade É um jogo onde você pode ganhar ou perder, então toma cuidado, não vai calcular o dedo das suas responsabilidades aqui, tá? Quer ganhar aquela banquinha? Entra agora no meu grupo do WhatsApp Ou tela grande, tá aqui no comentário fixado o vídeo, lá tem banca, tem link, tem os melhores horários pra você poder jogar E também tem a casa que eu tô jogando pra vocês, que é casa nova, tá? E aí, caso não, eu costumo fazer a boa, porque ela quer atrair jogadores Então aproveita aí, junto com o WhatsApp e o Telegram no fixado, tá rapaziadinha? Bom, tô jogando a horazinha das 19 horas e 4 minutos, lá no meu grupo do WhatsApp O Telegram tem todos os melhores horários pra você poder jogar de forma gratuita Eu recomendo bastante, inclusive, você utilizar, tá? Então entra lá agora e aproveita, tá certo? Bom, tô com 1.255 de banca Vamos fazendo essa estratégia padrão aqui, ó Apareceu 3 ou mais, desse aqui a gente sobe nossa beta e coloca 30 de vídeo no automático Por enquanto a gente vai com uma betazinha mais baixa aqui com o turbo ativado Girando manualmente, ele já mandou 24 aqui, ó Apareceu 3, porém teve conexão Se houver de conexão aqui na tela de 3 desse aqui Ou de qualquer outra coisa de aparecer 3 Não sobe, já só sobe se não aparecer 3 ou mais Sem nenhuma conexãozinha, tá beleza? Vamos lá, vamos continuar girando aqui manualmente Vamos ver se a gente consegue pegar um resultadozinho legal Aqui na brincadeira, tá rapaziada? Vai girando, vai rodando Boa, apareceu 2 ali, não foram 3 Tem que aparecer 3 ou mais, rapaziada Pra gente poder fazer nosso forras em sério Ameaçou aquela cartinha, não soltou infelizmente Poderia, né, ter soltado uma cartinha Opa, opa, opa Só foi falar que poderia Ele mandou uma braba, hein rapaziada Pô, mas poderia mandar uma carta dessa com uma betazinha maior, né? Ia ser gostosinho se completar E completou, hein? Mandou logo o acesso então Pra nossa conta já foi pra 1.300 de banca, hein rapaziada Coisa linda, cara Coisa linda, coisa maravilhosa, hein? Rapaz Mas vamos lá rapaziada Vamos continuar com a nossa ideia aqui, tá? Nossa estrategiazinha A casa tá boa demais Como eu falei pra vocês O bom de casa nova é isso Que ela entrega resultado rápido, tá? E vamos lá Apareceu 3 Vamos colocar uma betazinha aqui de 20 Tá? Vamos colocar 30 giros aqui na máxima E vamos ver, né? Se nossa betazinha representa aqui O conector sensão Boa Bora, bora, bora Dá pra jogar mais uma cartinha aqui Oh, o grande ganho que veio, hein rapaziada Não dá Cara, essa estratégia aqui é a melhor Tá, rapaziada Já fomos pra 1.700 de banca A gente começou com 1.200 E vamos lá, cara Vamos continuar com a nossa ideia aqui Vamos ver se a gente chega pelo menos nesses 1.200 Que aí a gente pega um casão de lucro E a série é interessante aqui pra gente, né rapaziada Mas vamos lá Vamos com calma Não precisa meter o louco Tá, rapaziada Como eu sempre falo pra vocês Os jogos aqui é questão de calma também Você tem que dar uma analisadazinha Você tem que girar com calma Pra você conseguir ter um resultado legal na brincadeira Conectou, beleza Bora aqui, bora Dá-lhe que dá-lhe Vamos ver se ele entrega mais alguma coisinha interessante Apareceu 2 ali Beleza Não foram 3 Já tem que ser 3 ou mais E vamos lá, rapaziada Vai girando Vai rodando Bora aqui, bora Dá-lhe que dá-lhe Jogou um wildzinho Pá Beleza Vamos lá, hein Bora, bora, bora Opa Mais uma, hein Mais uma cartinha da boa, hein rapaziada Olha isso aqui Segunda cartinha que ele manda já pra gente A primeira foi da Braba E essa também, hein E ó, completou de novo Nem pra ele mandar uma carta dessa com uma betezinha de 20 Não era, rapaziada Ia ser um forras maravilhoso Mas ó, 160 Não tá ruim Já fomos pra 1.800 de banca Pra quem começou com 1.200, 600 de lucro Tá ótimo já Tá, rapaziada E lembrando você que tá em sua casa, cara Lucrou Pô, mete o pé Não adianta você ficar sempre insistindo em querer ganhar mais e mais não Eu, como eu sempre falo pra vocês A ideia do jogo aqui é você lucrar e vazar Se você continuar, cara Ah, pra ideia eu joguei pra querer recuperar o que ele entregou pra você Então assim, o jogo ele nunca vai querer sair com pica Tá? Então é isso, tá? Lucrou o vaso Apareceu 3 Tá, rapaziadinha Vamos colocar aqui a betezinha de 20 Tá, rapaziada Vamos colocar aqui os 30 giros E vamos ver se o bichão representa aqui pra gente chegar nesses 2.200 Aí pra gente pegar um casão de lucro, né? Poderia mandar mais uma cartinha daquela Braba Mas a gente poderia, tá? Tô aceitando, inclusive, tá, Tigrão? Vamos lá Mandar uma daquelazinha Braba Ei, rapaz Eu sei insano, hein, rapaziada Ele manda esse negócio daquela ali Mas se vai, ele vai dar uma seguradazinha aqui agora, hein? Olha só Vamos lá Vai virando Vai rodando Bora que bora Dale aqui, dale Opa, conectou Beleza É, conectou mais 12 Maravilhoso Tem que representar aqui, rapaziadinha Tem que mandar o Forras Braba aqui Mas eu senti que agora É, realmente ele vai segurar, hein? É, nosso lucrozinho Opa Achei que ele ia soltar a cartinha Nosso lucrozinho que a gente pegou Foi uma boa parte embora Até porque a gente continuou arriscando Eu poderia ter baixado a Bet Se ela não ter que colocar uma Betzinha de 20 Mas vamos lá, rapaziada Ó, mais uma, cara Três caras Meu parceiro É dar mesmo Por que você não me mandou uma carta dessa Com a Betzinha de 20, cara? Pô, pô, Tigrão De verdade, cara Agora, agora você trollou, cara Era pra ter mandado uma dessa Com a Betzinha de 20, cara Olha aí Ainda conectou mais 160 pra conta, cara Pô, cara De verdade Era pra ter feito Forras do Forras Ali, viu? Com força Mas beleza Ó, 1500 Tá pra conta E vamos continuar aqui Com a nossa ideia, tá? Rapaziada Vamos ver se ele representa Aqui, apareceu dois Ali Boa Vamos lá Vamos ver se ele conecta tudo Ó, boa Conectou Maravilhoso Vamos Coneca mais um aqui Só mais um Tigrão Só mais um Tigrão É isso, minha rapaziada Milão pra conta Agora sim Agora o Forras veio lindo Tá, rapaziada? Já fomos pra 2.500 de banca Maravilhoso Começamos com 1.200 de banca Vamos parar em 2.500 1.300 de lucro pra conta Cara Perfeito, tá rapaziada? Perfeito, perfeito, perfeito É isso É desse jeito que eu gosto Rapaziada Lucramos lindo E aqui, cara Como eu falo pra vocês Não tem necessidade De quando a gente Continuar mais E eu vou parar por aqui Se vocês gostaram do vídeo Se vocês gostaram Não esqueçam que eu gostei Só que eu não tô jogando Telegram, WhatsApp Não fixado E é nóis, rapaziada Fui